Música Caindo aqui, chenolita caindo Cheiro de carniça, molecote Doido Quem aguenta o cheiro desse, gente? Pô, fica jogando peixe podre aqui Goleta tá quente, hein? Goleta tá quente, goleta tá quente Bom dia, boa tarde, boa tarde rapaziada Deixei aqui pra mais um vídeo Estamos iniciando aqui mais um carro vlog, né? Vou começar a usar essa parceirinha aqui de volta Vou pegar ela aqui Vou pegar minha parceirinha aqui de volta Eu vou começar a usar minha parceirinha de volta Ela tá meio estourada, mas Eu fui atrás de outra, mas não achei Deixa eu paralisar aqui o suporte da câmera, né? Vamos paralisar aqui o suporte da câmera Aqui, ó As gambiarra do DG Gameplay Ao vivo pra vocês Bom galera, eu vou tá investindo aí em câmera, né mano? Suporte de câmera, mais câmera Pra gente gravar os carros vlog Dá uma fita que eu vou botar aqui Uma fita que eu vou botar aqui Uma fita que eu vou botar aqui As gambiarra do DG Gameplay Isso aí, isso aí As gambiarra do DG Gameplay Vou filmar pra vocês aqui como fica essa gambiarra, rapaz Rapazer Rapazer, vocês vão ver como que fica essa gambia, mano Bom galera, é assim que fica a gambiarra do DG Gameplay Pra eu deixar gravar os carros vlog, né mano? Por enquanto, acho que Logo mais aí eu vou tá colocando um Um suporte bacana, né? Bom galera, eu tô importando o Boné do Rafa, né? O Boné do Rafa bolado Demorou street share Logo mais aí vai ter o Boné do DG Gameplay Eu quero ver quem que vai comprar os Boné do DG Gameplay, moleque Em breve eu vou tá lançando a loja aí Eita, mano Ah, vai ficar meio que balando Vai ficar meio assim a câmera A câmera vai ficar meio torta Mas vamos aí Vamos tirar o carro do estacionamento aqui, mano Perto do mecânico Galera, vamos passar ali no varejão Deixa eu passar o cinto aqui, né? Deixa eu colocar o cinto Porque eu não quero ser multado, né moleque? É isso aí Vamos ligar o somzinho Pau no Goleta Pau no Goleta, galera Eu passo aqui no varejão aqui Mas vocês viram que o pago tem pegada, né mano? Vou passar aqui no varejão aqui Vou pegar uma bolachinha de sal aqui, moleque Vou pegar uma bolachinha aqui Vou virar aqui Deixa o som chavinhando O DG dirige descalço, mano Deixa eu colocar o cinto aqui Deixa eu colocar o cinto aqui Deixa eu colocar o cinto aqui Ai Vocês viram o pau no goleta, né, mano? Vocês viram o pau no goleta, galera? Hoje eu vou falar pra vocês se compensa ou não Eu tenho golzinho quadrado Eu tô meio que incomodado, mano Porque a câmera tá meio assim Eu tô incomodado com essa câmera aí, mano Essa câmera tá meio assim, tá meio torta Eu não tô gostando de ver essa câmera assim Mas eu acho que tá filmando legal Se não tiver filmando legal, mano Desculpem o DG Porque o DG tá meio que na correria, né, mano? O DG tem que postar 4 vídeos por dia Também que na correria Galera, eu vou falar pra vocês aí Em breve, mano A minha marca de boné é barreta A minha marca de boné é barreta E hoje eu vou falar pra vocês se compensa ou não Eu tenho golzinho quadrado Pra começar, né, eu vou falar pra vocês Compensa, mano, compensa Se eu tenho golzinho quadrado, eu fico compensando Compensa sim, compensa, mas não compensa Vamos dizer que compensar compensa Falei merda agora Compensa é compensa, né? Mas o B.O. é que tipo, mano? É um dinheiro que você vai investir E não vai ter retorno, tá? Essa câmera tá de brincadeira Eu tô achando que essa câmera não tá filmando legal É um dinheiro que você vai investir E não vai ter volta É um dinheiro que não vai ter volta Você pode gastar 10 mil no seu carro E o seu carro não vai se avaliar em 10 mil reais Você pode perguntar pra todo mundo, mano O carro é o valor da tabela VIP, tá ligado? Não é o valor da modificação Claro, né? Você pode vender com as modificações Pro cara que é apaixonado Tipo, que nem eu Eu até já prefiro comprar um carro Velho, rodado E depois E mexendo nele, né? Mano, e também, mano É uma coisa que você desanima fácil É uma coisa que vamos dizer Que você desanima fácil Você não vai ficar animado sempre com o carro, né, mano? Eu, às vezes, dá vontade de vender Porque, mano É muito problema, galera É um carro muito antigo Que já rodou muito, tá ligado? E que... E que tipo, mano? Não... Não é tão, assim, irresistível, né, mano? Ele quebra fácil Galera, vou entregar a bolacha aqui em casa E já volto Vou entregar a bolacha pro povo comendo O povo quer comer bolacha lá em casa Eu gosto desses cabos, mano Tem, tem, tem Essa câmera aqui vai ficar assim mesmo No começo foi difícil Deixa eu colocar o cinto aqui Bom, galera Mano, compensa ter sim um goleta quadrado E... É o seguinte É... Eu tava desanimando do meu gol Eu tava desanimando do goleta Nem turbo eu ia colocar mais, né? Nem turbo no goleta eu ia pôr mais Mas como apareceu uma oportunidade de pôr turbo, mano Como apareceu uma oportunidade de pôr turbo Eu não vou deixar passar direto O DG vai pôr turbo no golzinho sim É... Essa semana, galera A gente resolveu Eu resolvi trocar de carro essa semana, mano Sem brincadeira Eu ia pegar o GTI Vermelho, né, mano? Eu ia pegar o GTI vermelho E... Acabou que... Acabou que... Que eu tendo que levar o carro no mecânico, né? E como o cara ia pegar o golzinho vermelho Eu ia pegar esse golzinho meu aqui No gol GTI Ele falou assim Ah, eu vou levar o carro no meu mecânico Pra ele ver o carro, tá ligado? Eu quero que... Vou levar o carro no meu mecânico Que ele vai ver o carro lá Bom, e esse cara que tem o golzinho GTI, galera Vai vender o gol GTI Pra arrumar a parati dele Que é turbo, né? Ele tem uma parati... Acho que é track fuel, sei lá Turbo Ele vai arrumar ela Vai colocar ela pra andar Então por isso que ele tá fazendo... Desfazendo do golzinho GTI, né? Ele vai pegar a volta do GTI Eu vou dar meu carro no carro dele Não sei se eu vou dar ainda Não sei se a gente vai fazer negócio ainda Mas eu... Deixa esse carro passar Fazendo barulho aí, filho da mãe Chegou o meu ovo na sua cabeça E... E ele ia pegar o meu carro Eu ia botar uma grana pra ele E ele ia colocar a... A saveiro turbo A parati turbo panda Tá ligado? Então esse ia ser o esquema dele, né, mano? E... E a gente foi levar meu boleto lá No cara que mexe, né? Com o carro Que mexe com... Com preparação de turbo Ele é mecânico E mexe com preparação de turbo Mano, o cara abriu o capô do carro Mandou eu ligar o carro Falou, mano Esse carro aí aguenta turbo, mano Aguenta turbo Esse carro aqui tá bom demais Que é o meu gol no caso, né? Aguenta turbo Aguenta que você querer pôr nele Aguenta, mano E... Mano, é o seguinte Foi na hora que eu já pensei assim Falei, ah, vou pôr turbo, hein? Aí eu já cheguei no cara e falei assim Aí pra gente pôr turbo nesse veículo aí Pôr turbo pro bichão Desfilar com turbo E aí, beleza? Pra gente desfilar com turbo O cara falou assim, ó Tá o valor, valor X Eu coloco turbo Se esse vai dar 200 aí Fá assim Lógico, né, mano? A vida útil do motor Vai diminuir, né, mano? Porque eu não vou colocar peça forjada Não vou colocar nada forjado Não vou preparar o carro pra turbo O carro vai ser turbo, entendeu? O carro vai ser osso turbo Vai ser preparado pra turbo Mas ele falou assim Que se isso não dá muito pauleira Vai ter alguns problemas sim, né? Vai ter alguns problemas Mas aguenta turbo sim de boa Precisa nem mexer Abrir motor não Então, mano Eu acho que eu vou pôr turbo no boleto E vou deixar ele como mascote do canal Galera, caso ao contrário Eu não consegui colocar turbo Eu vou estar indo Trocando de carro E ele não vai ficar mascote do canal A gente vai ter outro carro Com mascote do canal A gente vai ter o carro vlog, né? A gente não vai ter o mascote do canal A gente vai ter o carro vlog Independente de carro que eu pegar Se eu pegar uma... Sei lá, um Civic Se eu pegar um GTI Se eu pegar um... Um Fusca Se eu pegar uma BMW Eita, que buraco, tio Vai ter carro vlog no canal Sem falta, mano Ah, pois é isso, galera Então é isso Vixi Você é louco, tiozão? O que é polícia ali? Anquei, moleque Meu Deus do céu Mas o que é polícia? Mas vamos passar por eles É... É, não vai dar tempo Passar por eles É... É, ficou... Ficou meio que assim Que eu ia colocar turbo Ficou que a gente ia fazer Uma parceria também A gente ia procurar Fazer uma parceria Porque a galera da região aqui Que soubesse Que eles se fazer turbo Ia fazer com ele, né? A gente ficou de fazer uma parceria Então por isso que eu vou Colocar o turbo assim Acho que é bem óbvio Que eu vou estar colocando Turbo no boleta Ou talvez eu vou aparecer Com o Gol GTI vermelho, né? Vai ser por isso Então eu tava falando pra vocês No início do vídeo Eu falei porque Eu tava falando pra vocês Se compensaria ou não É... Se compensaria ou não Ter o golzinho quadrado É... Compensa, galera Compensa sim É... Se você tem o sonho De ter uma coisa Nada, não tem valor, né, mano? Se você tem o sonho De ter um carro turbo Não tem valor Se você tiver nas condições Se você varar e faz Não tem valor, mano Não tem preço isso aí, mano Quando o carro... Mano, quando a refa Realizar alguma coisa Que eu quero fazer, mano? Quando é uma coisa Que eu quero fazer Realmente fazer Pra mim não tem preço, mano Se eu quero comprar uma roupa E eu quero muito ela Eu quero realmente muito ela Eu vou lá e compro Lógico, eu vou saber do preço Mas eu trabalho pra ter ela, tá ligado? Então... Se... Mano, não compensa assim Se você querer equipar o carro Pra vender depois, né, mano? Não compensa você investir uma grana E querer vender depois Porque vai ser prejuízo Você não vai achar a grana Que você investiu Bó, acho que ainda tem uns golzinhos aí Que os caras cobram 12 mil Que é turbo, rebaixado, legalizado Mas os caras gastaram 15, galera, tá? Os caras gastaram 15 Os caras gastaram 20 Sei lá, depende do que o cara fez no carro Então compensa mais Vamos dizer assim Você pegar um goleta, mano Um goleta mais conservado Que nem no caso eu fiz aqui Não foi um caso bacana Porque esse goleta meu aqui Eu tive que fazer assoalho Tive que fazer Muitas coisas nele, mano E... Sei lá, velho E é um gol muito antigo também Um gol muito rodado Um gol 89 Mas o motor tá filé Esse motor aqui, galera Se você pisar nele mesmo O cara tiver... Não tiver dó de morrer Não tiver medo de morrer Se você pisar mesmo, mano O bicho vai dar 190, 200 Fácil, tá ligado? O esquema do turbo aqui, mano Vai deixar o carro com mais arrancada Tá ligado? O carro não vai ficar um pouco... O carro vai ficar mais forte, sim Lógico, né? Óbvio Mas o carro vai ficar com mais arrancada, certo? E... E é isso, mano Vamos pro rolê com o somzinho aí Espero que vocês tenham gostado do carro Se você gostou Deixa seu like Se não gostou do vídeo Deixa o dislike Deixa nos comentários Porque você tá deixando o dislike Pro DG estar melhorando É... Vem nada, mano Parece que eu vi ele Tô filmando ali, mano Não sabe, velho Ah, é, é nóis, Iaco Então, não vi nada, mano Conversei com ele Esqueci de perguntar, mano Você me lembrou agora Ó Mentira, hein, moleque Falou, velho Então é isso, cara Até o próximo vídeo E é nóis Mas cadê a música que não toca essa porra Ai, meus ouvidos E é nóis Uma noite pra mim é tudo, é que hoje é um dia especial É dia 10, o BG recebeu Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que eu vou apenas ser no apartamento Sobre hoje é dia 10, o que é que aconteceu Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que eu vou apenas ser no apartamento Sobre hoje, no espelho, no teto Comida, com tudo Papai recebeu, papai recebeu Comida, com tudo Papai recebeu, papai recebeu Apartamento, super hoje O BG tá fechando O coração já tá mandando a gente morrer Já olha, o relógio já é cinco horas O BG tá fechando O BG tá fechando O BG tá fechando O BG tá fechando O BG tá fechando